Fala Minhoqueiro! Nesse dia 1 de setembro, vai ter o terceiro encontro dos criadores de minhoca Vai estar João Gomes do canal da Minhoca O Giovanni do canal Chácara Autossustentável E Jorge Cronio, seu criado, do canal Fala Minhoqueiro, tá bom? Vai lá! Dia 1 de setembro, às sete e meia da noite, no YouTube, no canal da Minhoca E você vai descobrir como é que o Giovanni alimenta as minhocas dele A famosa Minhocossauro Rex A única minhoca que engole o peixe na hora da pescaria, tá bom? Espero você lá! Valeu! Olá amigos do YouTube! Giovanni Viana do canal Chácara Autossustentável Passando aqui para lembrar a galera De quinta-feira Dia 1 de setembro de 2022 Às 19h30 Para assistirem a terceira live dos criadores de minhocas Não percam a oportunidade De conhecerem um dos maiores criadores de minhocas do mundo Jorge Cronio do canal Fala Minhoqueiro! Tá galera, eu também vou estar lá Giovanni Viana do canal Chácara Autossustentável Contando para vocês um pouquinho das minhas peripécias na minhocultura Quando começou Com o que eu comecei até os dias de hoje Tá ok? Não vá perder, hein? Não vou precisar pegar meu facão e nem dar tiro para cima Lembra para a gente te lembrar da live, né? Fui! Olá pessoal! João Gomes do canal da Minhoca Passando aqui para lembrar todos aí Para colocar na agenda Para não esquecer de mais um evento maravilhoso aí Na área da minhocultura Que é nosso terceiro encontro de criadores de minhocas Para todo o Brasil Dia 1º de setembro, às 19h30 Aqui do meu canal No YouTube, né? E aí vamos ter as presenças aí Maravilhosas de De Jorge Croni do canal Fala Minhoqueiro E do Jovão de Viana, o gauchão aí Do canal Chácara Autossustentável, né? Então esses dois Esses dois youtubers vão estar participando Da nossa live aí do dia 1º de setembro E você é nosso convidado Não pode perder essas maravilhas de conteúdo Aqui no canal da minhoca Falou? Põe na agenda e não esqueça!